Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcos Pontes aqui na área, sejam bem-vindos ao canal Marcelo Tech E galerinha, trazendo as localizações diárias aí dos eventos dos traficantes da banca e baú do naufrágio Então já deixa aquele likezão pra fortalecer Tamo junto e galerinha, se você não viu como é que pega essa skin que eu tô usando aqui, essa roupinha aqui, né? Esse traje aqui, mano, assiste o vídeo que vai tá aí no card aí em cima, tá? Como você vai ver como é que você pega do jeito bem simples, beleza? E galerinha, o primeiro traficante já está localizado aqui em Vespulce Beach, é esse aqui Esse aqui são os valores dele, tá? Que ele tá pagando na data de hoje Lembrando que as localizações são válidas somente para o dia do vídeo, beleza? Abrindo aqui o mapa pra mostrar que é a localização certinha aqui pra vocês, ó, ele tá aqui em Vespulce Beach perto aqui da loja de máscara, beleza? Chegando na loja de máscara já vai aparecer no seu radar aí a localização do primeiro traficante, fechou? Então é isso, deixa o like e vamos lá pra segunda localização E essa aqui, galera, é a motoca que chegou hoje também na atualização, mano, tá? É a Pizza Boy, beleza? E galerinha, a segunda localização, não sei lá, mano A segunda localização tá aqui em Burton Tá próximo ali, aquela oficina ali, ó Da Los Santos Customs Você vai entrar aqui embaixo desse trem aqui, tá? Deixa eu deixar a minha motoca aqui da pizza E vamos correr aqui atrás dessa Dessa parte aqui da carreta E aqui é onde você já tá encontrando aí O segundo traficante Esse aqui são os valores dele, beleza? Que ele tá pagando pra hoje E a localização precisa tá bem aqui, ó Fácil, fácil, em Burton Próximo aqui a Los Santos Customs número 3, beleza? Você tá chegando aqui Você já vai ver no mapa aí a localização dele E bora lá pra terceira localização E galerinha, chegando aqui já no terceiro traficante Que vai tá aqui em Sandy Shores Atrás desse postinho aqui, ó Tá posto de gasolina aqui, você vê aí Você vai tá encontrando ele bem aqui, beleza? É fácil essa localização, muito fácil mesmo Só você chega aqui e falar com ele Aqui são os preços dos produtos que ele tá pagando E aqui a localização precisa dele Até marquei aqui no mapa Tá fácil aqui, ó Tá aqui em Sandy Shores Próximo aqui a esse lago aqui O Mar Alamo Chegando aqui você já vai ver a localização dele, beleza? Então esse aí é o terceiro traficante pra data de hoje E já bora lá pra localização agora Da Ganvan, galera Beleza, galerinha, estamos já chegando Então saindo de lá, mano Só você vir reto ali naquela rua Vindo lá de trás Você vem reto aqui, aí você vai ver o íconezinho da van Quando você chega de próximo ao cemitério de aviões Aqui, ó Esse cemitério de aviões aí A gente tem esse monte de aviões aí quebrados, tá? Se você entrar aqui dentro A van de armas vai tá localizada ali dentro A gente já vai tá chegando aqui Eu vou tá mostrando pra vocês E ela tá aqui dentro Tá fácil E lembrando que as armas da Van Elas trocam todas as quinta-feiras Hoje trocou, tá? Hoje as armas estão diferentes das armas do vídeo de ontem Hoje nós temos aqui machete, fuzil pesado Com o pinamitizador, né? Que é aquela pistola de combate Fuzil compacto E o RPG, mano Tá aqui disponível Pra você tá comprando, tá? E aí você vai tá adquirindo aí Suas armas aí Como disponível De modo que comprar na Gambon É mais barato do que você comprar na loja, tá? Aí aqui é a localização certinha Da Zé de Gran Senhora O traficante tava aqui Você vem reto aqui, ó Você vai dar de cara com a van Aqui neste local, beleza? Galerinha, não deu de chegar aqui Nesse local aqui Com a vizinha Porque ela para ali, engata Mas a gente pegou essa viatura aqui Dos caras ali, né? Que viatura da hora, mano Então a gente vai chegar aqui No local do baú do naufrágio De viatura Olha só que legal Essa viatura aqui é bonita Agora é Barco Ranger, né? E a localização do naufrágio Nessa pontinha aqui, ó Entre essa ponta aqui Chegando aqui você já vai ver Esse barco aqui, ó Esse é o barco Lembrando que são necessários Sete baús consecutivos Sete baús, né? Não é mais consecutivo Agora é só sete baús Coletando sete baús Desse que estão aqui Você desbloqueia o traje da fronteira Que é a roupa do pirata, beleza? Chegando aqui é só você coletar ele E cada baú ele te dá aí R$25.000 e mais R$2.500 de RP, beleza? E a localização dele, ó Tá bem aqui, tá? Em Paleto Cove Como eu disse Eu tava tentando vir de motoco Mas ela aqui pifou Eu peguei a viatura que tinha aqui Já cheguei aqui, ó Aqui é a aluguação Do baú do naufrágio Pra data de hoje Galerinha, se tu tá curtindo os vídeos Não esquece de deixar aquele likezão Se inscrever no canal E se possível, mano Clica aí em Hypar Vídeo Que tem aí do lado do botão Compartilhar Pra tá dando essa força pra nós Fechou? Então é isso Eu ficando por aqui Fiquei todos com Deus Valeu Ui Deixa eu